A dona Eulália se juntou com o seu Sebastião. Daí nasceu o Carlos, que se juntou com a Vani. E deles veio a Paola. Quando você junta o que é bom, tudo fica melhor. É por isso que Lisa está lançando Lisa Equilíbrio. Aí, a Paola se juntou com... Não se juntou com ninguém, não, senhor. Pai. O que foi? Lisa Equilíbrio. Pode sentar, galera. A combinação dos óleos de canola, milho e girassol Num óleo que só Lisa poderia fazer.